Olá, muito bem, começando mais um programa Energia Positiva aqui pela nossa TV Oeste. Confira agora os destaques de hoje. Roda aí. Hoje você confere, em entrevista com a modelo Mirim, Rafaela Rabelo. Vai acompanhar também imagens da abertura dos Jogos de Verão 2015, realizado no Parque Aquático em Arcos. É isso aí, e para começar o programa, eu quero chamar aqui o nosso querido Pastor Ademir, com o quadro Momento de Reflexão. Pastor, é com o senhor. Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui nesse dia com o quadro Momento de Reflexão, para levar até você a Palavra de Deus. E essa se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, que diz assim. E disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Meu amigo, eu quero deixar essa palavra e chamar a sua atenção para a profundidade dela. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas que Evangelho é esse? É o Evangelho das Boas Novas. No passado, havia a lei e as pessoas, para cumprir a justiça de Deus, elas tinham que sacrificar animais, derramar o sangue e oferecer o holocausto a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele assumiu essa posição de cordeiro, derramou o seu sangue. E agora ele está dizendo, olha, vai a todas as nações e diz para eles que o sacrifício que eles teriam que fazer, eu assumi e fiz isso por eles. Derramei o meu sangue para que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, cumprindo-se a lei de Deus, tinha que circuncidar o primogênito macho. E agora nós não precisamos mais disso, nós precisamos crer, obedecer, ser batizado e aí nós seremos salvos. Então essa é as Boas Novas e diz respeito a todos aqueles que crêem, o rico, o pobre, o doutor, o indouto. Não importa a sua posição social, a sua cor, a sua raça, mas quando você crê no Senhor Jesus Cristo e é batizado e você será salvo. Eu quero deixar essa palavra para você, para a sua família, pessoas que estão me assistindo agora e já perdeu a esperança. Então eu te digo, olha, a esperança, as Boas Novas, é que se você crer, você será salvo. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho, nós te agradecemos por este momento e que através deste programa possamos alcançar, Senhor, a vida desse homem, desta mulher, dessa juventude, pessoas desesperadas. E que a pregação do Evangelho, Pai, possa alcançá-lo, trazando boas novas e que todos sejam salvos. Deus abençoe-se lá, essa casa e essa família. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus, um forte abraço e até o próximo programa. Muito obrigado, Pastor Ademir, por essas palavras mais uma semana. Pessoal, a gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna. Não saia daí. Confiança Motos Compra, venda, troca e financia sua moto com os melhores preços e condições de pagamento. Confiança Motos Farmácia do Vicente Medicamentos, perfumaria, suplementos e os melhores profissionais farmacêuticos da região. Farmácia do Vicente Agora com amplo espaço para melhor atender. Electra Materiais hidráulicos, elétricos e aquecedores solares. Convencional e a vácuo. Tudo com o menor preço, qualidade e rapidez na entrega. Electra Rua Geraldo Moura, número 70, bairro Oliveiras. Telefones 3351-4864 e 9934-6296 Supermercado Ideal Ideal no preço, qualidade e bom atendimento. Aceitamos todos os cartões de crédito e tíquetes alimentação. No Supermercado Ideal, você encontra padaria, açougue e hortifrute. O Supermercado Ideal atende a várias empresas através de cestas básicas ou convênios. Supermercado Ideal Equipse EPI Onde você encontra uma variedade de equipamentos para a sua segurança. Botinas, capacetes, óculos, coletes, luvas e cones. Equipse, o seu centro do EPI. MG Rolamentos Linha completa em rolamentos, redentores, mancais, buchas, correias e acoplamentos. Tudo o que sua indústria precisa em um só lugar. MG Rolamentos Resende Pizza e Companhia em Lagoa da Prata 60 sabores de pizza à sua escolha Além do tradicional espaguete na chapa Ambiente agradável para você e sua família Matos Calçados Uma loja completa para atender você e sua família Tênis esportivos, sapatos, sandálias, botas, chinelos e acessórios Atendimento diferenciado em ótima localização Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão Matos Calçados Caminhando sempre com você Eletromáquinas Venda de máquinas de costura novas e usadas em geral Além de peças para máquinas eletrodomésticos, acessórios e oficina especializada Eletromáquinas Construir ou reformar é com a loja do Panofo Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua construção As melhores marcas e os melhores produtos Com uma completa linha de chuveiros modernos Pastilhas de acabamento Cubas de apoio Torneiras monocomando Churrasqueiras E muito mais Além de entrega rápida e eficiente Garantindo maior agilidade na construção da sua obra Deixe o seu lar com mais conforto e requinte Boa vista materiais para construção A loja do Panofo Há 17 anos trabalhando com qualidade e bom atendimento Música 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 Muito bem, já de volta aqui na programação do Energia Positiva Com o objetivo de incentivar o esporte A Prefeitura Municipal de Arcos Promove mais um evento esportivo Os Jogos de Verão 2015 Que deu início no dia 27 de janeiro Acompanhem Nessa última terça-feira, 27 de janeiro Deu início a primeira rodada dos Jogos de Verão 2015 Futebol de 7 Troféu Agenor Cândido da Silva Senhor da Esmênia Chaves Dentre os times participantes estava o Energia Positiva Esporte Clube Que participou já no primeiro jogo Xaviá contra Saec Santo Antônio Esporte Clube Que foi campeão por 1 a 0 No segundo jogo Disputou o Car Top Center Contra a Turma da Falange Que fez 4 a 1 Música Música Os Jogos deram início no dia 27 de janeiro E terá a final no dia 14 de março de 2015 Autoridades marcaram presença no evento Música Tá aí, muito bem Parabéns aí A secretária de esporte Lucinha Carolina Parabéns ao prefeito Baiano E também aos atletas Que participaram Aí Deste evento E lembrando Que o time Energia Positiva Esporte Clube Também está participando Aí Deste evento Né Estamos lá Com a garra toda Lutando aí Para ser o vencedor Deste campeonato Então Parabéns aí Ao time do programa Energia Positiva Pessoal A gente vai para um rápido apoio cultural E daqui a pouquinho A gente retorna Não sai daí Música Conheça Uma das melhores comidas caseiras de Arcos MM Marmitex Trabalhando com simplicidade e qualidade Servindo Marmitex e mensalistas Direção de Miria e Moacir Madeireira MM Madeiras e telhas para coberturas de casas e varandas Madeiras de angelim e eucalipto Tábuas de pino e roxinho Além de telhas em geral Divamac Montagem comercial Há 17 anos se destacando pela qualidade de seus produtos e profissionalismo no atendimento do pequeno e grande empreendedor Completa linha equipamentos para açougues Supermercados Padaria Cozinhas industriais Pastelaria E móveis para escritório Divamac Crescendo junto com você Rua do Rosário nº 65 No bairro São José Telefone 3351-3126 Ou www.divamacarcos.com.br Metálica Móveis Especialista em móveis planejados e tubulares Material de altíssima qualidade 100% MDF com sua fabricação própria Desenvolvendo diversos projetos em 3D para melhor visibilidade de seus clientes Metálica Móveis planejando seu bem estar Conforto, qualidade e sofisticação você encontra na Mobilar Arcos Produtos de qualidade e com garantia de preços baixos que cabem no seu bolso Além da grande variedade de móveis para deixar a sua casa ainda mais bonita Mobilar Arcos, o shopping dos móveis Nunes Premoldados Fabricação e montagem de muros pré-fabricados Laje Estreliça e convencional em Lajota Cerâmica ou isopor EPS Não trabalhamos com EPS reciclado Somente material de resistência T2 da Thermo Minas Nunes Premoldados Premoldados em geral Abasteça no posto avenida e concorra a prêmios na roleta da sorte Requinte e sofisticação integrado à natureza Hotel Fazenda Alamo O mais arrojado e bem estruturado hotel fazenda da região Com aconchegantes apartamentos, casas e chalés com ou sem banheiras O hotel fazenda Alamo possui ampla área verde e de lazer Com piscinas, piscina aquecida, salão de jogos, passeio de pedalinho, sauna e uma lanchonete completa Além de um delicioso café da manhã Hotel Fazenda Alamo Um convite à natureza pertinho de você Autoestufa Danica Totalmente credenciada e trabalhando com todas as seguradoras Arcos Diesel Posto Autorizado Turbo Carret Comércio Positivo Comércio Positivo No Gás Gás e Água Mineral LBC Contabilidade Limitada A nossa integração para a continuidade do seu negócio Muito bem, de volta na programação do Energia Positiva Diretamente das passarelas para o programa Energia Positiva A modelo Mirim Rafaela Rabelo Que se destaca por onde passa Conta para nós aí um pouco da sua trajetória Acompanhe Muito bem, estou recebendo no programa Energia Positiva A modelo Rafaela Rabelo Que tem 11 anos de idade É uma garotinha ilustre que apesar de pouca idade Já possui muitos títulos de Miss nas passarelas Rafaela, como foi para você essa história de virar modelo? Como foi que começou a se interessar pela carreira? No princípio foi uma mudança muito grande Mas eu também começou tudo no comecinho de 2014 E eu não queria muito participar E o que eu queria participar seria o Miss Arcos Mas aí meu pai me incentivou e eu acabei participando Com o incentivo do papai você abraçou mesmo esta carreira E hoje está aí com vários títulos, né? Aham Rafaela, fala para mim, quantos títulos você tem então? 12 como Miss Arcos Que foi o meu primeiro que eu ganhei Depois veio Miss Minas Gerais Tim, depois veio Miss Brasil no Extra Depois também veio Miss Barbie E entre outros Então, e como foi para você a experiência De ter participado do programa da Rede Brasil com a Nani Venâncio E ser credenciada para um concurso internacional? Como que foi? Foi uma experiência muito boa Pois, aliás, já está no programa da Nani Venâncio Já foi uma experiência muito boa E não vai ser curada por uma faixa que poderia fazer representar meu país É uma experiência muito boa E saber que eu ainda posso competir em outro país Honrando o nome do Brasil e do Estado de Minas Gerais Muito bem Rafaela Rabela é candidata ao título de Miss Mirim Universo 2015 Representando a cidade de Arcos, Estado de Minas Gerais E estará presente no Peru em Arequipa Nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro Fala para a gente aí sobre este grande evento, Rafaela Vai ser uma experiência muito boa Pois eu também nunca saí do Brasil E vai ser a minha primeira vez Que eu espero voltar com o título Vai ser em setembro E eu acho que aguarda muitas surpresas para mim Então, para você Participar de um concurso internacional Já é uma grande alavancada na sua carreira, né? Sim, o fato não seria nem ganhar O fato é competir e já é uma grande honra Com certeza, né, Rafaela? E fala para a gente aqui Este sonho de ser modelo E de estar atuando aí Não só no Brasil como fora Faz você, assim Se apaixonar mais ainda A cada concurso que você participa Você passa a se interessar mais ainda pela carreira? Sim, pois é uma carreira muito boa E realmente eu gosto muito de fazer E eu acho que cada passarela que você sabe É um novo sonho que você está realizando Bom, eu, em off A gente havia conversado E você me contou Que tem também o sonho de fazer medicina, né? Mas a gente sabe que o mundo artístico O meio artístico Ele é muito promissor E acredito que futuramente Você possa estar ingressando também Nesse seu sonho de fazer medicina E de ser uma grande doutora Acho que não vai atrapalhar não Pode continuar sendo Essa grande modelo que o Brasil Espera também Sim, se eu continuasse nessa carreira Também seria muito bom Mas a prioridade mesmo é medicina Medicina Rafaela, eu gostaria de te agradecer Pela presença aqui no programa Energia Positiva Te desejar assim muito sucesso nessa carreira Não só como modelo Mas também no sonho de ser uma médica um dia Fazer medicina Parabéns por esses títulos que você tem Como eu disse aqui no início da entrevista Com tão pouca idade Já tem conquistado muitos títulos Muitas pessoas têm visto o seu trabalho E têm visto que você realmente tem muito talento Quero parabenizar aqui O nosso amigo Dimas Ele que é o pai da Rafaela Também trabalha na área da comunicação E é um grande incentivador da carreira dela E também a Seleide Rabelo Seleide, parabéns E continue levando sua filha aí Para participar desses grandes eventos E isso que você está plantando hoje Você acolherá amanhã Rafaela, muito obrigado mais uma vez pelo programa Por estar no programa Energia Positiva Tá bom? Ok, obrigada a você É uma grande honra É isso aí, parabéns Rafaela Sucesso para você, tá bom? Pessoal, está chegando o final de mais um programa Energia Positiva Mas antes de ir embora Eu quero dar uma dica para vocês Só um minuto É isso aí pessoal Dia 10 de fevereiro Começa o 11º Feirão de Colchões Mobilar e Ortobom A vista ou a prazo Oportunidade única Colchões Ortobom Com selo da Inmetro E preços especiais Corra para o Mobilar Grande Feirão Mobilar E Ortobom E acontece só uma vez por ano Então não perca essa grande oportunidade Tá legal? É isso aí Chegou o final de mais um programa Energia Positiva A gente vai embora Mas na semana que vem A gente promete estar de volta Se nosso bom Deus permitir Fiquem todos com ele E até semana que vem Tchau, tchau 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 Os olhos e o coração Eu te amo Eu preciso te dizer Bom dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô aqui ao fundo Um beijo que eu quero ter Você pra mim Quase sem saber Onde vai chegar O que vai